Então o Supremo compreende isso, que se ele deu dois comandos conflitivos, paga o precatório, dá o aumento do Bolsa Família, não fure o teto, são comandos que conflitam. Alguma coisa tem que ceder e nós temos recebido a orientação deles e temos recebido o apoio do Congresso. Então estamos confiantes que o Brasil segue na trajetória do crescimento, estamos confiantes nesses 540 bilhões de investimentos que vêm por aí já contratados, porque daqui até o fim do ano o ministro Tarcísio vai vender mais 22 aeroportos, o ministro Marinho vai fazer as obras, terminar as obras que ficaram inconcluídas, o ministro João Roma vai estender o auxílio emergencial, quer dizer, então nós somos um time remando pelo Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.